Só que tá esquisito, vou ter que ler. Mas você não chega de longe? Não. Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal entrar um pouco aqui. Bater um papo. Ontem nós conversamos depois do... do resultado final daquela votação vergonhosa na Câmara dos Deputados. Eu tô querendo criar agora uma coisa, sempre às 10 horas. Claro que não é todo dia. Mas, quando der, a gente entrar sempre às 10 horas. Amanhã não vai dar, porque amanhã eu vou estar viajando pra Montes Claros. Nesse horário eu vou encontrar o presidente Lula, vou chegar lá na meia-noite. Mas vou sair na caravana com o presidente Lula até... a segunda-feira, quando ele encerra em Belo Horizonte. Tô deixando o pessoal entrar, a turma tá chegando aqui. Pra gente falar um pouco sobre a situação política. Eu sei que ainda tá repercutindo muito aquela votação na Câmara dos Deputados. Eu tô hoje no Rio de Janeiro. Eu tô aqui agora numa casa onde foi feito um debate com o Celso Amorim. Que tá aqui, vai vir aqui conversar com a gente. Celso Amorim, que pra mim foi o maior ministro de Relações Exteriores da história desse país. Foi considerado, quando era ministro, quando era chanceler do presidente Lula, o melhor chanceler de todo mundo. Então ele daqui a pouco entra com a gente aqui também, comentando esse momento político que a gente tá enfrentando. O Marcos Cabral diz, hoje perdemos o camarada Paulo Fonteles Filho. Ah, Paulo Fonteles Filho foi um lutador lá do Pará. O pai dele foi assassinado pelo latifúndio. Foi meu amigo pessoal, eu já fiz uma postagem hoje no Facebook. Mas vamos lá, já tem 500 pessoas aqui. Vamos falar, eu tô com esse óculos aqui, pessoal, porque eu quero ler aqui e ir dialogando com as pessoas que estão falando. Primeiro o seguinte, a votação de ontem. Vamos voltar novamente à votação de ontem na Câmara dos Deputados. A gente sabe que aquilo foi uma vergonha. Esse Congresso é um escândalo, tanto a Câmara quanto o Senado. São representações patronais que votam contra os trabalhadores. E a gente sabe que houve compra de votos. Esse governo se sustenta no fisiologismo. Não foi só emenda parlamentar. Teve tudo que é vantagem para grandes empresas. Refis. O Itaú ganhou 25 bilhões no anistia do CARF. Grandes empresas. E a gente sabe, vamos falar a verdade, que essas empresas acabam sustentando parlamentares. E é dessa forma que o Temer está se utilizando da máquina pública. Para comprar votos em deputados. A gente sabe do que foi feito. A negociação com a bancada ruralista incluiu, inclusive, aquela portaria que mexe em trabalho escravo. Eu sempre disse nesse processo do golpe. Esse golpe era para acabar com o legado do Lula, do Ulisses Guimarães, porque eles rasgaram a Constituição do doutor Ulisses. Com a emenda constitucional dos gastos, congelando o recurso de educação e de saúde, eles acabaram com um tema essencial, que era a vinculação de recursos para a educação e saúde. Rasgaram também... Eles queriam acabar com o legado do Getúlio. Rasgaram a CLT. Mas essa história da portaria sobre trabalho escravo, eles, na verdade, estão indo lá atrás, não é, Princesa Isabel? Porque é impressionante o grau de regressividade desse governo na retirada de direitos de trabalhadores. Você sabe que a reforma trabalhista vai entrar em vigência no dia 11 de novembro. Hoje eu já vi, num jornal, um dos jornais de circulação nacional, sobre contratações de emprego, pessoal da BOBS, do BOBS e outras empresas, oferecendo empregos, pagando R$ 4,50 por hora, chamando a pessoa para trabalhar 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. Eu fiz as contas. Esse trabalhador vai receber por mês R$ 200. Era um princípio da Constituição o salário mínimo. Nenhum trabalhador vai receber menos que um salário mínimo. Mas, enfim, pessoal, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe que foi um escândalo que aconteceu com aquele Congresso. A grande pergunta aqui é o que fazer daqui para frente. Como respondermos a esse golpe? Eu acho, e aqui eu quero falar para vocês, nós temos que ir para as ruas. O nosso maior problema hoje aqui é o que fazer para colocar esse povo nas ruas. Eu acho que essa é... Olha, eu digo lá no Senado, nós não vamos resolver nada lá. Lá a gente vai para a resistência. Eu estou no enfrentamento. Gleice está no enfrentamento, Humberto, a Fátima, a Vanessa, o Requião. Mas não resolvem. Eles têm maioria. A grande questão é ir para as ruas, é ocupar Brasília. Esse é o centro. Até porque eu digo uma coisa a vocês. É claro que eu sou daqueles que acham que o Lula é a grande salvação do país nesse momento. Porque ele está subindo, você viu, ele está na caravana em Minas Gerais. Nas últimas pesquisas, debaixo dessa pancadaria contra ele, ele aparece com 35% das intenções de voto. Não para de subir. A cada momento ele sobe com mais força. E ele é o único que pode parar essa destruição nacional. Destruição nacional. Esse ano são 3,5 milhões a mais de pobres. Amanhã vai ter um leilão de pré-sal, pessoal, que é uma vergonha. Uma vergonha completa. O leilão do pré-sal amanhã é um paraíso para as multinacionais do petróleo. Na verdade, um dia, alguém vai ter que ser julgado por tudo isso como crime de traição nacional. Eles jogaram tudo. Você sabe que, para você ganhar um campo de pré-sal como esse, você tinha que pagar impostos. Eles estão zerando o imposto, contribuição social de lucro líquido, imposto de renda, a Shell, o ExxonMobil, total, estão rindo de orelha a orelha. Então, eu acho, sinceramente, que o Lula, o Lula é quem pode parar essa destruição que está acontecendo no país. Agora, a eleição do Lula é lá à frente. Se a gente não fizer mobilização popular, se a gente não parar esse país, se a gente não pedir anulação do impeachment, sabe por que anulação do impeachment? É claro que eu sei que esse STF participou desse processo todo do golpe, legitimou. O STF, sinceramente, eu participei de todo aquele debate defendendo a presidenta Dilma. E eu via claramente que aquele debate era tão absurdo. Afastar uma presidenta por pedaladas fiscais. E agora o Funaro disse o seguinte, olha, nós compramos votos para afastar a Dilma. Então, esse impeachment tem que ser anulado e a gente tem que defender isso. Tem que defender isso. Agora, esse golpe está desmoralizado. Porque eles achavam que era retirar a Dilma e eles iam recuperar, diziam eles, recuperar a confiança dos empresários que iam investir na economia, que a coisa ia melhorar. melhorar. Gente, esse golpe é um golpe desmoralizado. Quem são os capitães do golpe? Temer, que está nessa situação, 3% de aprovação popular. Eduardo Cunha que está preso. Aécio Neves, que não está preso, mas devia estar preso. Inclusive, o Conselho de Ética arquivou pela segunda vez o caso do senador Aécio Neves. Uma vergonha. Agora estão querendo processar a mim e as senadoras que ocuparam a mesa. É um escândalo. Eu estou gravando esse vídeo aqui para dizer o seguinte, eu vou dedicar uma parte grande do meu tempo a reuniões com sindicatos, com associações de moradores, com todo mundo para tentar mobilizar povo. Porque, volto a dizer, a minha vontade, se fosse possível, pessoal, era, se eu pudesse sair do Senado, voltar a ser líder estudantil, entendeu? É porque ir para a rua, tem que ir para a rua. É esse apelo que faz esse pobre senador que fica lá resistindo na luta, brigando. Vamos para a rua. É hora de, da gente fazer desobediência civil, sim, contra um governo ilegítimo, que está vendendo o país. É esse apelo que eu faço, eu vou insistir nisso, a minha pauta é essa. Eu acho o seguinte, se não tiver mobilização de rua, pode não ter eleição de 2018. Porque o Lula vai ser candidato, pessoal. O Lula é candidato. Eu já discuti isso aqui, dos aspectos jurídicos, inclusive. Se alguém quiser que eu fale sobre isso mais à frente, eu falarei. Mas eles não têm. O golpe é um golpe continuado. Era tirar Dilma, mas era impedir Lula de ser candidato também. Só que eles não vão ter condições de tirar a candidatura do Lula. O Lula vai ser candidato. É a grande esperança. Eu, sinceramente, eu olho que é ele que pode parar isso tudo. Ele tem dito coisas importantes. Ele tem dito que eleito vai fazer um referendo revogatório, acabando com essas privatizações que foram feitas, com essa reforma trabalhista também, e acabando com a emenda constitucional do teto dos gastos. Porque não dá pra fazer nada em educação e saúde com essa emenda constitucional. O Lula aumentou o investimento em educação de 16 bilhões pra 100 bilhões. Você sabe que nós tínhamos 143 campos de universidade. Sabe quanto o Lula fez? 175. Escolas técnicas, eles fizeram 140. Na história toda do Brasil, sabe quanto o Lula e Dilma fizeram? 504. Ou seja, na história toda foi 140. O Lula e Dilma fizeram 504. Mas transformaram ela em institutos federais de ensino superior também. Se o Lula entra com essa emenda constitucional dos gastos, não pode fazer nada. Então a gente vai ter que ter referendo revogatório pra anular essas ações desse governo ilegítimo. ilegítimo. Eu, pessoal, tô com pouca bateria aqui, tenta ver uma outra saída aqui. Eu tô aqui, eu queria só que vocês fizessem uma saudação. Nosso grande ministro, Celso Amorim. Celso, nós estamos falando aqui com tanta gente que tá preocupada com a democracia, que tá frustrada com aquela votação de ontem. Você que foi ministro do presidente Lula, o Lula tá numa caravana agora lá em Minas Gerais. Você que foi considerado na época, o Lula sempre fala isso, o melhor chanceler de todo mundo, porque o país era um país reconhecido internacionalmente, onde se viajava, se falava do Brasil, das políticas de inclusão social. Eu queria que você falasse um pouco pra essas pessoas. Aqui tem um bocado de gente que tá angustiada, dizendo, vamos pra rua, tal. Nós temos que restituir, porque nós, como eu digo, é todos. O povo tem que restituir a si próprio a esperança no Brasil. O Brasil tá desesperançado e com razão, porque as cenas que nós temos assistido chegam a um ponto, as cenas que nós temos assistido, chegam a um ponto absurdo, de sordidez mesmo, que isso entristece. Não é nem possível o Brasil voltar até a política externa que tinha, altiva e ativa, num contexto interno que você tá tentando, pelo menos, recriar o trabalho escravo no país, ou desfazer totalmente as leis trabalhistas. Não, não é possível. E você fazendo isso pra trocar votos é uma coisa inacreditável, né? Inacreditável. É como eu sempre costumo dizer, quer dizer, eu vivi o golpe de 64, eu entrei pro Rio Branco na época da política externa independente e me formei no ano do golpe, né? E passei os próximos anos pensando em sair. Mas o que eu vi é o seguinte, naquela época, você falava de Roberto Campos, Roberto Campos seria um nacionalista desvairado comparado com o que estão fazendo com o nosso país. O Brasil tá virando uma espécie de parque temático, virar copos fica pra um, não sei o que fica pra outro e ir pro Brasil. O que que fica? Nós paramos, estamos contra fazer política industrial com base nas compras da Petrobras, como foi feito em relação à política naval, as críticas foram feitas e estamos fazendo política industrial pros outros. É pra outros países, pra Singapura, pra Noruega, sei lá, os países que vão vender os equipamentos, porque nós estamos isentando eles de impostos. Então é uma coisa inacreditável. Nós não podemos fazer política industrial pra nós, mas podemos fazer pros outros. e estamos fazendo política industrial pros outros, inclusive pra companhias estatais. Quer dizer, então a gente inventa o mito da privatização e entrega o país a estatais e estrangeiras e a privadas também. Então isso é uma coisa que não entra na cabeça de ninguém e que é preciso realmente uma determinação muito forte. É claro que o presidente Lula representa isso pela ligação que ele tem com o povo, mas todos nós temos que estar envolvidos nessa batalha, independentemente do que nós estejamos fazendo, seja na academia, seja na política, seja em qualquer setor. Ô Celso, o que você estava vendo é que as leis... Eu estou com esse óculos aqui, um óculos esquisito, mas é pra ler. Dá de gente falando da política externa brasileira naquele período, né? É, foi um orgulho ter trabalhado sobre o presidente Lula porque o país se respeitava, né? O Lula simbolizava uma tentativa de fazer e que foi muito pra frente, tem muito por fazer também, mas fez muito. Eu me lembro daquela conferência do clima, papel que o Brasil teve, aquela fala do Lula no final. É, corajosa. Quando saiu um pouco... Lutando pelos interesses do Brasil e pelos interesses do mundo. Não, eu acho que principalmente, eu acho que a grande coisa do Brasil que nos possibilitou fazer o que nós fizemos na política externa foi o combate sistemático à desigualdade. Isso é a coisa mais importante, é a principal chaga que ficou no Brasil. Claro que a gente tem que ter uma boa política industrial, tem que ter uma política cambial que estimule o nosso desenvolvimento, enfim, tudo isso é verdade. Mas se nós não combatermos a desigualdade, que no Brasil tem uma dimensão inclusive de raça, a gente não vai conseguir fazer com que o país se desenvolve de uma maneira harmônica e até a nossa solidariedade com outros países, que é muito importante, fica comprometida. Celso, uma última questão que eu vou te liberar, que eu sei que você participou de um debate aqui. Amanhã vai ter leilão, amanhã primeiro vai ter um ato que eu quero convidar quem estiver do Rio de Janeiro, lá no IFIX. O Celso Amorim vai estar participando, eu vou estar também, o Stedley vai estar, o Guilherme Boulos, o Bressa Pereira vai estar, falando de saídas para a crise. Representantes da comunidade negra também. Exatamente. O que é que eu queria falar? Amanhã vai ter leilão do pré-sal. É o último comentário que eu queria que você fizesse. O que é que aconteceu aqui? São duas coisas. Primeiro, o Lula, quando virou presidente da República, decidiu o seguinte, eu quero que navios, plataformas e sondas sejam construídas aqui no Brasil. E fez a política de conteúdo local. Não, e nós não deixamos a Alca prosperar, entre outras razões, não era a única, porque a política de compras governamentais que estava exposta na Alca não nos permitiria fazer isso. Então a gente faz uma coisa, entra numa luta dificílima, para nada, para depois entregar gratuitamente a possibilidade de produzir no país. Claro. É um absurdo. Hugo, no governo Fernando Henrique Cardoso, os estaleiros estavam fechados, tinham 1.900 trabalhadores na indústria naval. Chegou só na indústria naval a 84 mil trabalhadores. Em todo o setor do petróleo e gás foi muito mais. Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho repetido isso sempre, nós tínhamos estaleiro Mauá, 6 mil trabalhadores. Sabe quanto tem hoje? 200. Que coisa incrível. Tem 3 navios lá parados, 2 com mais de 90% feitos em ferro gêmeo. Lá em Angra dos Reis tem o estaleiro Brasfeld. Teve 12 mil trabalhadores. Agora está 2.800. Porque esse desmando da política brasileira em matéria, que é uma questão nacional, mas ela afeta de maneira muito especial o Rio de Janeiro. Claro. Porque o Rio de Janeiro é um estado que cresceu em grande medida em função de políticas do governo federal. Até a estrutura industrial que está muito ligada a petróleo e gás ou por sua vez a indústria naval que tem ligações também com a indústria do petróleo, ela é muito dependente da política nacional. Olha só, o estaleiro Eiza de Niterói tinha 3.500 trabalhos, está com zero. Lá no Rio Grande do Sul, Rio Grande, tinha 23 mil trabalhadores, tem 3 mil trabalhadores. O que fez o Temer? No primeiro dia que entrou, mexeu com essa política de conteúdo local, colocou a percentuais baixíssimo e o desemprego veio. Só que agora vai ter leilão do pré-sal amanhã. Segunda e terceira rodada, oito campos do pré-sal. Eles estão votando uma medida provisória que diz o seguinte, zerando o imposto de importação para toda a cadeia de petróleo e gás. Sabe o que isso significa, Celso? Nós estamos fazendo política industrial para Singapura. para quem produz. É política de conteúdo internacional. É conteúdo internacional, uma isenção absurda. Nós vamos matar todo o setor naval, indústria naval. Nós vamos destruir o pouco de siderurgia que tem no país, de setor de máquinas. Se você comprar uma máquina fora, você paga zero. Se comprar uma máquina aqui, você paga. Vai pagar imposto, vai ter o IPI. Então, é isso que está acontecendo amanhã. É uma loucura. Eu fico pensando. Não, sem falar que o governo está com um déficit tremendo e está abrindo mão de receita também. Você sabe que abre mão de receitas? Em 30 anos, tem gente calculando de um trilhão. Mas no próximo ano, de 2018, o cálculo do próprio governo é que ele está abrindo mão de 16 bilhões para as multinacionais do petróleo. agora, esse governo volta a dizer, tem dito que não tem dinheiro para aumentar o Bolsa Família. Está cortando de ciência e tecnologia. Eu não vejo nada aqui. Aumentou em 70. Não, eu não consigo. Ciência e tecnologia estão cortando recursos das universidades. Aí fazem uma coisa como essa. Eu te digo, sabe qual é a diferença desse leilão para o leilão de Libra que foi no governo da presidenta Dilma? É o seguinte, no leilão de Libra você recebeu 15 bilhões de bônus de assinatura. Agora, nesse, eles baixaram. Vai ser 7 bilhões. Mais grave, o excedente de óleo que ficava com o governo era de 41%. Agora vai ser entre 10% e 22%. Eles inventaram outra jabuticaba. Porque eles querem ver entrar dinheiro rápido. Entendeu? Mas é dinheiro que vai dilapidar o Brasil. O Brasil vai perder a sua riqueza, vai perder condições da sustentabilidade da indústria. Mas, Celso, eu acho, na verdade, esse leilão é uma Disneylândia para as multinacionais de petróleo. É um parque temático. É um parque temático. Cada país, só falta botar um de cada... Eu acho, sinceramente, o seguinte, que esse golpe teve muito a ver com o pré-sal. Porque você veja, quais os dois grandes escândalos de espionagem que aconteceram recentemente, o do Snowden e o do Assange, todos tinham Petrobras envolvido. O Brasil foi mais espionado do que Rússia e China. E você veja. Eu também acho que eu incluiria nisso a energia nuclear. Talvez não com a mesma grandeza, mas pelo seu sentido estratégico, que afeta também a economia do Rio. Porque o submarino na propulsão nuclear está sendo construído em Itabaí. Claro. E se você acabar com a política nuclear e com a produção de centrífugos, ela deixar de ser econômica, isso torna gravíssimo. Eu acho que é muito importante, por exemplo, a entrevista concedida pelo almirante Otto na revista Carta Capital. Eu também acho. É uma coisa absolutamente fundamental. Eu também acho. Eu só quero, para te liberar aqui, que eu sei que você está cansado, dizer o seguinte. Não, não estou cansado. Não, desculpa. A gente nunca cansa de defender o Brasil. Eu queria te dizer o seguinte. Engraçado, a figura do Getúlio está muito presente ainda nesse país, porque o Getúlio criou a Petrobras 53, criou o BNDES, que era a BNDES 52. Fez a volta redonda também, em função da... CSN. Sobre negociar com os americanos. Mandou projeto de criação da Eletrobras, que só veio sair depois, porque não deixaram criar a Eletrobras. E teve grande resistência. Quando o Getúlio Cris, que é a Petrobras, assiste a Tobriand, fez uma campanha contra a criação da Petrobras. Diziam que não tinha petróleo. E nós criamos a Petrobras. Teve o relatório Link, famoso, né? Exatamente. Que dizia que o Brasil não tinha petróleo. Não tinha petróleo. Aqui, eu quando vejo o Pedro Parente, como presidente da Petrobras, se fosse nesse governo, nós não tínhamos descoberto o pré-sal. Porque o pré-sal teve uma decisão política de investir em pesquisa, em exploração, um custo. Você tem que pensar no país, você não pode pensar no curtíssimo prazo. Você tem que pensar no longo prazo. Se você ficar pensando só na lucratividade da empresa num determinado ano, você não consegue fazer o país se desenvolver. Não é assim. Nem os Estados Unidos foram assim, nem o Japão. Não tem nada a ver com ideologia. Isso acho que é muito importante dizer. Hoje eu estava vendo, inclusive, olhando uma coisa sobre a China. A China fez a mesma coisa que fizeram o Japão e a Coreia do Sul. Quer dizer, é você pensar no seu país a longo prazo, que é muito necessário, que exige medidas. como essa, no investimento em coisas que não são imediatamente lucrativas, mas que vão fortalecer o país, a economia do país, no prazo, são nada menos dependentes das manobras feitas no exterior. O preço do petróleo no exterior varia, sobe, desce, às vezes até manipulado geopoliticamente. E nós sofremos com isso. Então, eu acho que é absolutamente fundamental você ter, como você mencionou, e com essa visão que o Getúlio tinha. O Getúlio caiu, se eu for ver, o Getúlio dobrou o salário mínimo no dia 1º de maio de 54 e criou a Petrobras. Esses dois pontos, eu acho que foram determinantes também no golpe contra a Dilma. Eles queriam tirar direito de trabalhadores, a gente está vendo ofensiva aí, dia 11 começa a valer essa reforma trabalhista criminosa, e eles se apropriaram da pressão, porque, veja bem, quando eu olho para um governo como esse, que está matando a indústria nacional, matando os empregos, diminuindo o imposto, nós vamos para as menores participações governamentais de todo mundo. Nós hoje temos 60% de participação governamental. Tem países com 70%, 80%, nós vamos para menos de 40%. Então, eu acho que eles estão pagando o golpe, é um escândalo o que está acontecendo no país. Eu digo uma coisa, Celso, hoje entrei na justiça, estamos atrás de eliminar, amanhã vai ter um ato pela manhã aqui no Rio de Janeiro em frente da ANP, que eu vou estar participando, depois vou às 18 horas no IFIX também, para defender o Brasil. E eu acho que é muito importante, já que você falou do ato do IFIX, deixa eu dizer uma coisa que é muito importante, que ele é também um manifesto pela democracia e por eleições diretas e restritas, diretas, presidenciais e restritas, porque o futuro do Brasil vai depender muito das próximas eleições diretas. E é preciso que haja compreensão de que os candidatos que representam realmente as forças populares, ou o candidato, não sofra nenhum tipo de restrição artificial. Deixa o povo julgar. Eu estava falando do Lula aqui da importância, eu disse aqui que eu, na verdade, eu estou... É tanta destruição no país, direitos sociais, sempre caindo em cima dos mais pobres. São 3 milhões e meio mais de pobres. Mas eu estou dizendo que esse é um aspecto fundamental do encontro de amanhã também. Ah, é, né? Então, ótimo. Então, o Lula, para mim, é a grande figura que pode parar um pouco esse golpe que está acontecendo no país. Celso, eu agradeço muito que você tenha dado um abraço aqui ao pessoal. Muito bem, um abraço a todos aí. Vamos acreditar que a gente vai conseguir colocar de novo o Brasil numa posição que estava e devolver esperança ao povo brasileiro. Eu vou agora ficar mais cinco minutos aqui só lendo os comentários, falando com as pessoas. Não. Não, o Ricardo Tagino está aqui dizendo que tem um rombo fiscal de 100 bilhões. eles diziam agora, até setembro, foi o maior rombo fiscal da história do país. Eles diziam que estava tirando a Dilma por causa disso. Olha aqui. Rombo nas contas do governo ultrapassa 100 bilhões. Eu fico pensando, cadê aquele pessoal que dizia ah, não pode gastar não pode gastar mais do que arrecada, pedalar é crime. Pessoal, eu quero agradecer vocês que participaram desse bate-papo e eu quero ficar conversando porque eu estou achando que a gente tem que estar conversando com a nossa militância, com quem quer ir para as ruas. Olha aqui, Vera Lúcia, sou fã do Amorim Lindeberg, obrigado. Oscar Bernardi, o povo pagando o pato roubado. Adeilde, boa noite. Ronk Bar, Rock and Roll. Inês Bracho, nós somos o povo. Moisés Robain, Uege, FFP. Eu estive lá hoje, em São Gonçalo, na Uege, Luiz Carlos. O que está para acontecer é o mesmo que na Nigéria, falando do petróleo. Senador, eu preciso dizer sobre alianças políticas. Olha, eu sou contra a gente fazer aliança ampla com o PMDB, com essa turma aqui. Nós temos que ter um novo programa. Nós temos que fazer referendo revogatório. Nós temos que radicalizar indo para as ruas. em Lindeberg, queremos a Dilma de volta. Olha, pessoal, deixa eu te contar. Esse impeachment está desmoralizado. Os capitães são Aécio, Eduardo Cunha, Temer. Tem dinheiro de corrupção. Está aí o Funaro, mostrou tudo. Agora, esse Supremo, vocês sabem o que é. Sabe quem é o relator desse processo de anulação do impeachment? Alexandre Moraes. Chega a dar um cansaço nisso. Agora a gente tem que levantar essa bandeira de anulação do impeachment. Dizer que eles não têm legitimidade, que foi um golpe contra o povo. Eu, pessoal, estou fazendo essas gravações agora para estimular, porque eu estou convencido que a grande questão do país hoje é mobilização popular. É ir para as ruas com força. Elisabeth Moreira, força companheiros. Miriam, obrigado, senador. Adélia das Neves, boa noite. Natal presente. Um grande abraço. A brava senadora Fátima Bezerra. Ítalo de Andrade, dia 30, aqui em BH. Vou estar aí em BH. Eu vou encontrar Lula sexta noite e vou ficar com ele até segunda-feira. Eloise Montenegro, PMDB, nunca mais. Golpistas, ladrões, é isso mesmo. Elisabeth, meu coração é vermelho. Boa noite, senador Marileide, Pelotas. Caio Guilherme, povo na rua. Alcilene, pessoa STF, entro de corruptos. Gilmar Horas, é rua. Miriam, rio, riso, chega a dar um cansaço. Daniela Dani, CCBB, convocou o povo às ruas. Gilmar, e vai, e aqui vai. E aqui vai. Olha, dia 11, André Pereira, continue firme nessa militância. Peronde estava com a planilha de compra de votos na sessão de... É verdade. É verdade. Compraram votos de forma descarada. Eles perderam, pessoal. Eles perderam... Ele não tem vergonha. É compra de votos de todo tipo. Isso é aberto. É um escândalo. É um escândalo. O que está acontecendo. Você não sabe a indignação que a gente fica, às vezes, naqueles debates no Senado Federal. Entendeu? Aqui, claro, é triste saber que, caras, como o Renan disse, está praticamente reeleito em 2018. A PF está falando de golpe de Estado. Aí vai. Referendo ao revogatório, Cristiano e Peterson. Dá um abraço ao nosso presidente pelo aniversário dele. Eu vou chegar lá na sexta-noite. Vou dar um abraço ainda no Lula. Mas amanhã, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Agora é interessante você ter lembrado isso. Amanhã é um dia... Amanhã é o dia da gente, todo mundo, fazer gravação e colocar nas suas páginas, parabenizando o Lula. Falando da importância dele pro país. É muito importante isso, pessoal. Porque o presidente Lula está sendo atacado de tudo que é gente. E ele é um guerreiro. E ele está bem, cara. Eu, às vezes, fico impressionado com ele. Como é que um cara, nessa situação, que perdeu a mulher com esse massacre todo, tem tanto discernimento pra ir pras ruas, pra levantar... É ele que está nos liderando, cara. Eu, muito próximo do presidente Lula, mas eu digo assim... Ele é o nosso líder mesmo. Não é ninguém que... É ele que dá força, que diz... Vamos por aqui. Entendeu? O cara é um gigante. Mas ele precisa dessa coisa da gente. Carinho amanhã. Presidente, parabéns. Continue firme. Sabe o que é o Alimento Lula? O que é o Alimento Lula é... É o amor pelo Brasil, mas o amor pelo povo. Só dessa forma o cara pode aguentar aquilo. Um massacre. Agora, eles pensavam o seguinte. O golpe que eles deram, eles achavam o seguinte. Que iam tirar Dilma, iam desmoralizar o Lula. E desmoralizar todos nós da esquerda. Eles não sabem que a gente representa uma causa. É a causa do povo mais pobre. É a causa do povo trabalhador. Nós temos um objetivo de vida. Nós colocamos os nossos militantes. Nós temos coragem para defender trabalhador. Nós temos coragem para defender esse povo mais pobre. Porque eles podem dizer de tudo da gente. Mas nós fizemos inclusão social. Nós melhoramos a vida do povo. Não melhoramos. Alguém pode dizer que a gente não melhorou a vida do povo? Já eles assumem? É só destruição em cima do povo. Esse pessoal não tem condições de governar o país. Esse PSDB, pessoal. Eles não têm. Os economistas deles não existem. Uma palavra povo. E é por isso que eu queria pedir a vocês que fizessem amanhã gravações sobre o aniversário do presidente Lula. Todo mundo de manhã cedo. Ele tem que ir. Eu quero ver o assessor dele dizendo. Olha, tem uma avalanche de mensagens te saudando, presidente, pelo país afora. Então é esse apelo que eu faço a vocês. Eu vou encerrar aqui. Dizer que a gente vai ter sempre esse espaço agora. que eu estou falando às 10 da noite. Amanhã eu não vou falar porque eu vou estar viajando para Montes Claros. Nem sábado, nem domingo. Talvez um dia desse aí, final de semana com o Lula, caravana, eu fale. Na segunda-feira nós vamos ter o ato em Belo Horizonte. Eu volto na segunda-noite ainda para Brasília. Mas eu queria só encerrar dizendo uma última coisa. Hoje, três anos da eleição de Dilma Rousseff, presidente da República. Uma presidente eleita com 54 milhões de votos. Que esses irresponsáveis não respeitaram. Que o senhor Aécio Neves fez aliança com o Eduardo Cunha. Essa Rede Globo. E eu volto a dizer sobre a Rede Globo. Pessoal, não confie em quem aparece na Rede Globo toda noite. Não confie. Tem coisa aí. A Rede Globo eles querem escolher agora quem são os representantes da esquerda. Eu sou líder do PT. Vocês já me viram falar? Primeiro o seguinte. Primeiro, eu não quero falar na Rede Globo. Não quero. Eu me nego a falar na Rede Globo. Agora, É impressionante. Eles querem dizer quem fala por eles. Eles querem escolher quem é a esquerda que fala. Já parou que eu não falo? Que a Glaze não fala? Primeiro a gente não quer. Mas eles não botam. Nós somos vetados. Eles querem criar a esquerda deles. Uma esquerdazinha light. E eu digo, não é hora de esquerda light não. É hora de esquerda combatividade. Para ir para a rua. Coragem para defender trabalhador. Para tomar pução. Não pode ter esquerda que fique em gabinete. É hora de ir para a rua, pessoal. A gente tem que marcar o dia para invadir Brasília. Desobediência civil. É um ato legítimo. Quando você tem um governo ilegítimo. Que está vendendo o país. Que está massacrando trabalhadores. Lucas Silva Bolsonaro, presidente de 2018. Lucas, desculpa. A pessoa falar de Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Bolsonaro é um ignorante completo. Contra trabalho. Sabe o que o Bolsonaro disse das mulheres? Que tem que receber salário menor mesmo das mulheres. Porque ficam grávidas. É uma ignorância, Lucas. Você falar de Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Mas eu quero voltar à Rede Globo. Eu quero voltar à Rede Globo. Desconfie. Se tem parlamentar que fica aparecendo na Rede Globo todo dia. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Porque eles, o golpe nesse país foi conduzido pela Rede Globo. Brizola estava certo quando fez aquela campanha. Se tem um erro que nós, o PT, fizemos. Foi não ter democratizado os meios de comunicação. Foi ter feito uma política de conciliação com esse pessoal da Rede Globo. Chega. Eles têm que saber. Que a gente voltando ao governo e o Lula tem dito que vai fazer referendo revogatório, anular as privatizações, anular a reforma trabalhista, acabar com essa emenda constitucional do teto dos gastos e vai sim falar de democratização dos meios de comunicação. Que esse foi um erro que a gente não fez lá atrás. Eu encerro o pessoal dizendo isso. A minha disposição é de guerra e luta. Se eu pudesse, eu deixava o Senado e voltava a ser líder estudantil. Mas eu quero usar o meu papel como senador para estimular mobilizações populares. Eu estou querendo ir para tudo que é reunião de sindicatos, de entidades. Porque é fundamental. Entenda bem. A gente não vai vencer essa batalha lá no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados. Só há um jeito. Que é ocupar as ruas. Mostrar o descontentamento do povo. Para garantir que tenha eleições livres e democráticas nesse país. E que Luiz Inácio Lula da Silva, com outro programa. Com um programa que seja mais firme de enfrentamento a essa elite brasileira. Seja eleito presidente da República. Um abraço a todos. Eu vou ficar sempre nesse horário, 10 horas da noite. Não vai ser todo dia. Mas vai ser quase todo dia. Porque eu estou com essa missão na minha cabeça agora. Que é de tentar estimular de alguma forma a mobilização popular, a ocupação das ruas. Porque a nossa luta só lá no parlamento não serve de nada. Tere Mélia, Baixa Rede Globo. É isso aí. Tião Xavier. Temos que invadir Brasília com 100 mil pessoas. Vocês são as portas do Congresso. Elizabeth Moreira. Se cuide, guerreiro. Muito obrigado. Vamos lá. Todos à rua. Amanhã no Rio. Luiz Carlos. Contra o leilão dos campos do pré-sal. A mobilização está marcada 8h30. em frente da ANP, que é na Rio Branco. Rio Branco com o presidente Vargas. Tá bom? Um abraço a todos. Vamos derrotar esse golpe, ocupando as ruas desse país e elegendo Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República.